E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje eu vim reagir ao rap do Don Flamingo Um Rei, Sete Minutos, One Piece Cara, essa música ficou pau a pau com a do Naruto, se eu não me engano Essa ganhou por 2%, 3% Mas enfim, gente, eu decidi que eu não vou postar só as músicas lá da comunidade que eu abro a votação, ok? Porque talvez pode ficar meio chato, mas eu vou continuar abrindo lá a votação Todos os dias vai ter votação lá, não esquece de lá, tá? Todos os dias, sem exceção, tem votação E as músicas mais pedidas frequentemente eu vou botar lá na votação Ou se a sua não vim nessa votação, na próxima vai vim, fica tranquilo Tudo que vocês pediram um dia sai E é isso, vamos lá Eu sou o fanzaço de One Piece, estou quase nos semanais, falta pouco Uns mil episódios, mentira Mas sei lá, acho que eu estou nos 940, se eu não me engano Tem mil e pouco, deve faltar uns 70 episódios aí Enfim, 3, 2, 1, play Segue os Sete Minutos nas redes sociais Segue lá, arroba 7MZ oficial Segue lá Cara, que arte da hora, que arte da hora Porque eu combinou com o Rosinha do Don Flamengo Pausei antes de começar a música, é isso aí Melhor vilão de One Piece Eu quero esse óculos dele Ô louco, véi Lixo Velho, gente, só uma coisa Se eu, as músicas dos 7 minutos eu tenho que pausar mais vezes Porque senão eles me dão direito autoral Então quando eu pauso eu não recebo Então tipo, uma estratégia Então não me xinguem, tá Agora é o bolo grave, mano Oh Oh Velho, o Trebol O Trebol, ele deu a fruta do fio Pro, pro Don Flamengo, véi Por que que ele não comeu Eu nem lembro se ele já tava Com a fruta dele lá de, de meleca Mas mano, como o cara dá uma fruta desse Pra uma criança, véi Ô louco, mano Mano, essa Dom, 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 Dom é muito da hora Corazão, não Nossa, que triste Esse cabelo do Don Flamengo foi um dos melhores de todas as séries Mano, incrível, véi Ó o flow Ele é muito forte Smile Música da hora, mano Foi salvo pelo Luffy Dê a vida eterna Pra eu ter o poder de destruir tudo E acabar com esse mundo Um, 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 um Hey Controlando as cordas Espalhando o mal Um, hey Que da hora, mano Um, hey Destinado a ser um Deus imortável Oh Acabou Ah, não, tem mais, tem mais Nossa Cara, peraí gente Se eu sei, eu sei que eu tô pausando muito Mas é por causa dos direitos Então eu tenho que desenvolver Velho, essa cena do Luffy parando o pé do Dom Flamengo Cara, uma das melhores do anime Perdeu pro Luffy, hein Mano, o Desroça é o... Mano, os caras despertam a fruta do Dom Flamengo, véi Muito da hora, mano Que bagulho sem noção, né, cara Um, hey É, o trono não tava vazio, não Você tomou o trono Óculos vermelho chama infernal Destinado a ser um Deus imortável Tô, 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 tô Flamengo Tem demônios sem eles Você acha, mano Que incrível, véi Cara Sensacional essa música Eu achei o grave Tudo incrível É... Por algum motivo acabou a bateria do meu celular Não sei porquê Mas tô passando aqui pra finalizar o vídeo E é isso, galera Muito obrigado pra quem ficou até aqui Inscreva-se no canal Curte, comente Tchau